Era o melhor mandante da Série B contra o pior visitante, mas era clássico entre tricolores e alvirrubros. E quem veio ao mundão do Arruda viu que clássico entre santo e náutico é sempre de emoções. Teve homenagem de ídolo do passado ao do presente. De goleiro para goleiro, Thiago Cardoso recebeu das mãos de Irigui a camisa de comemoração aos 200 jogos pelo santo. É ser revive. O futebol nos proporciona isso, né? É uma caixinha de surpresa, como diz na antiguidade. Hoje em dia também nada mudou. A tarde começou com a ansiedade de sempre. E aí, como é que tá no estádio? A torcida tá chegando. E a expectativa da galera? O clima tá bom aqui, viz? Todo mundo querendo saber. Grafite, joga ou não? Ninguém sabe ainda. Até Grafite disse que não sabia. Vai pro jogo! Bruno Moraes também fez mistério. Vai pro jogo, Bruno? Não, vamos ver lá. Vamos ver lá dentro. Era tudo calculado. Nós aproveitamos a situação até a véspera do jogo pra deixar essa dúvida que na nossa cabeça nunca existiu. Está desfeito o mistério. Grafite não vai ser titular nem está no banco de reservas. Bruno Moraes é quem vai jogar. Esperado pelo adversário. Quem estiver mentalmente mais preparado é que vai vencer. E quem fizer por merecer, quem jogar melhor dentro de campo. Então, larga o celular que vai começar o jogo. Começa o clássico das emoções. E que jogo! Pressão tricolor. E isso tem que contar pros amigos. Estamos bem, o gol tá perto. João Paulo foi pra lá e pra cá e só parou em Júlio César. Ainda João Paulo girou. Júlio César! João Paulo quase faz um golaço. E quando o juiz marcou o pênalti... A bola bateu no braço do zagueiro Ronaldo Alves e Leandro Pedro Voadem apontou a marca do pênalti. Não houve penalidade, Rembrandt. Não faltaram vídeos. Bruno Moraes, o substituto de grafite, fez uma derra. E que tal avisar pelo celular que o Náutico empatou? Bergson na boa, livre, 1x1. Gol do Náutico! Bergson! Acho que a nossa equipe mereceu, mereceu fazer o gol do empate. Segundo tempo a gente tem que voltar melhor. O segundo tempo reservava mais. Para os alvirubros e para Iutinho. Ligeiros 45 segundos para a virada. Meio Bergson fecha pelo outro lado. E o Tio driblou. O alemão vai fazer o gol. Tapia do goleiro. E a bola vai entrando para o gol! É do Náutico! Dez minutos depois, mais um. Logo ele, que só tinha marcado uma vez na Série B. Se transformou no cara do jogo. Limpou o Dani Moraes a chance de mais um gol. Gol da treva e para o gol! E o Tio de novo! E as únicas palavras que conseguimos arrancar do protagonista do clássico foram essas. Toda honra e toda glória a Deus. Valeu! A reação do Santa não foi possível pelo travessão e pela canelada. Chutaço de Anderson Aquino, mas no rebote Bruno Moraes não dominou. Na coletiva, Bergson foi o escolhido pela assessoria do time para falar. Mas sabia que o assunto da vez era outro. E o time ficou tímido, de novo, travou. E o time travou, mas acho que é de felicidade. E sobre felicidade, os alvirubros têm muito para contar esta semana.